Não há quem resista ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina, mas não me falta uma menina que eu morro de dor Não há quem resista ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina, mas não me falta uma menina que eu morro de dor Eu vou pra todo canto deste meu Brasil, ninguém nunca viu viajar sozinho Eu só viajo no quentinho da minha cabina, o cheiro de uma menina e curta meu caminho Eu só viajo agarradinho, mas não há quem resista ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina, mas não me falta uma menina que eu morro de dor Não há quem resista ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina, mas não me falta uma menina que eu morro de dor Ainda hoje eu vou, eu vou falar com ela Lá na cancela tem outra em vista Só sei andar com meu xodó de lado Não sou culpado de ser motorista Ainda hoje eu vou, eu vou falar com ela Lá na cancela tem outra em vista Só sei andar com meu xodó de lado Não sou culpado de ser motorista Não há quem resista ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina, mas não me falta uma menina que eu morro de dor Não há quem resista ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina, mas não me falta uma menina que eu morro de dor Eu vou pra todo canto desde meu Brasil Ninguém nunca viu viajar sozinho Eu só viajo no quentinho da minha cabina O cheiro de uma menina curta meu caminho Só viaja agarradinho Não há quem resista ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina, mas não me falta uma menina que eu morro de dor Não há quem resista ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina, mas não me falta uma menina que eu morro de dor Ainda hoje eu vou, eu vou falar com ela Lá na cancela tem outra em vista Só sei andar com meu xodó de lado Não sou culpado de ser motorista Ainda hoje eu vou, eu vou falar com ela Lá na cancela tem outra em vista Só sei andar com meu xodó de lado Não sou culpado de ser motorista Não sou culpado de ser motorista